O mundo dá o que o mundo tem A liberdade e o ar E um dia o céu não nasce azul Mãos que um pássaro voou Deixem que esta mão se bata por mim Já não há razão para que nada seja assim Não é a dor que é cruel É o amor que rasga a pele e grita Sente o meu corpo junto ao teu até morrer